Saiu o trailer da nova série da HBO baseada em Watchmen, que é considerado um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Vamos analisar esse trailer juntos? Não dá pra negar a importância de Watchmen. Lançado em 1986, foi uma verdadeira revolução pra cultura pop. Junto com O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, foi responsável por mostrar pra indústria que quadrinhos finalmente podiam ser levados a sério, com uma história mais adulta, cheia de discussões filosóficas e discussões mais abstratas e complexas. Pra maioria dos leitores, foi a primeira vez que eles viram heróis carregados de problemas e defeitos, e isso fez com que muita gente se identificasse mais com esse estilo. Pra você que é mais novo e só conhece os heróis mais pop da Marvel e da DC, é bom você saber que toda vez que as histórias de heróis seguem um estilo sombrio e realista, isso é uma influência direta ou indireta de Watchmen. Talvez por isso virou um belo filme do Zack Snyder em 2009. Ele é um diretor que gosta muito desse estilo. Tanto que trouxe ele pro universo DC nos cinemas, mas isso é uma outra história. A história de Watchmen é passada num mundo alternativo, onde Estados Unidos e União Soviética vivem uma tensão extrema, e aqui os super-heróis existem de verdade. Se você ainda não leu a história em quadrinhos ou viu o filme, eu não vou entregar os spoilers aqui. Basta saber que um dos protagonistas é Rorschach, um mascarado que tem esse visual sensacional. A HBO, de certa forma, vai aproveitar esse visual na série de TV. Eu recomendo você pelo menos assistir o filme pra entender o que acontece na série. Aliás, tá na hora de falar do trailer, né? A série vai ser passada décadas depois da história original. O trailer começa com uma cena mostrando um grupo que, pelo que tudo indica, é de seguidores do Rorschach. Atrás deles tem uma frase que é uma citação bíblica. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Um dos personagens diz, não somos ninguém, somos todo mundo e somos invisíveis. Nos quadrinhos, tinha um relógio do juízo final. O trailer faz uma referência mostrando esse relógio e um tic-tac. Em seguida, é mostrada uma reunião da polícia com máscaras amarelas. Tudo indica que os vigilantes são tratados aqui como foras da lei. Um dos personagens fala, nos convencemos de que eles tinham ido embora, mas eles estavam apenas hibernando. Aparentemente, o confronto entre vigilantes e polícia causou perdas. Depois da cena de funeral, é mostrado um casal feliz. Ainda não divulgaram muitas informações sobre a trama, mas o visual tá bem bacana. Numa história sombria como essa, a gente imagina que o casal feliz que mostraram antes vai sofrer alguma perda. Provavelmente isso vai servir de motivação pros personagens. O tic-tac e os relógios continuam. E aí o trailer mostra Jeremy Irons no papel de um Ozymandias mais velho do que na história original. O meu palpite é que essa mulher de capuz é aquela lá do início do trailer, a do casal feliz. Se isso for verdade, pode ser que a trama gire em torno de alguma busca que ela faz pra esclarecer quem matou o companheiro dela. Opa! Eu entendi a referência. Quem é fã já entendeu a referência, que nem o Capitão América. A bandeira é uma espécie de easter egg dos contos do Cargueiro Negro, que é uma espécie de HQ dentro da HQ do Watchmen. O Zack Snyder transformou essa espécie de história anexa em animação. Se você procurar no YouTube, você encontra. Em seguida tem várias cenas de conflito. A gente vê também esse personagem com imagens projetadas no fundo. E no final, o diálogo, do que vocês estão falando? E a resposta, nada, é só o fim do mundo. E aí o personagem do Don Johnson imita o barulho do relógio. Tic-tac. A série de Watchmen promete ser uma das principais apostas da HBO depois do sucesso de Game of Thrones. A gente pretende seguir e comentar aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí